Fala meu querido, seja muito, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Cleiton e hoje eu vou te apresentar esse headset aqui, o Logitech G733, que é com certeza o melhor headset que eu já testei em toda a minha vida. Então já se inscreve aqui embaixo no canal porque tem muita novidade aqui todos os dias, deixa o seu like aqui também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos logo ao que interessa. Então pessoal, aqui nós temos o Logitech G733, ele é nessa cor aqui azul claro mesmo e tem as espuminhas em azul mais escuro. E sim, como vocês podem estar percebendo aí já, ele é um headset sem fio, porém é um sem fio um pouco diferente diferente porque ele tem uma conectividade muito rápida, não tem atraso de conectividade porque ele tem esse adaptador wireless que faz a conexão muitíssimo rápida. Vamos estar falando agora um pouco sobre as características físicas dele. Ele é todo construído em plástico, mas não é um plástico qualquer, é um plástico de ótima qualidade, um plástico que não quebra, não arranha com facilidade, ok? Então pode ficar tranquilo nesse quesito se você vai comprar esse headset. Ele tem esse elásticozinho aqui, tá? Esse elásticozinho é para você poder estar ajustando ele à sua cabeça e aqui do lado a gente tem um ajuste também, a gente pode estar colocando esse aqui mais para cima dos dois lados, a gente coloca mais para cima aqui e a gente pode estar colocando, ajustando aí uma cabeça que seja um pouco maior, ok? O meu fica aqui para baixo mesmo, fica no mínimo, apesar de eu ser bem cabeçudo, ele fica assim mesmo. Aqui na parte de dentro nós temos essa espuminha que é de excelente qualidade, ela não é de couro nem algo que pareça com plástico, ela é de pano mesmo e é bem confortável para você ficar muito tempo com esse headset. Aqui dentro nós temos escrito aqui o do white direito e aqui o right, não sei como é que fala, né? Mas aqui quer dizer que é o esquerdo, ok? E ele é sim um headset RGB, tem essas fitas em RGB aqui, você pode estar sincronizando lá pelo Logitech G-Hub, você pode estar desligando também se for de sua preferência, ok? E aqui do lado nós temos o logo da Logitech, aquele Gzinho cortado e aqui ele tem também um ajustezinho de altura, é bem pouquinho, mas tem esse ajustezinho que pode te ajudar aí na hora de colocar ele, ajustar a sua orelha. Nós temos aqui o microfone dele, o microfone dele é um microfone que você pode destacar, você pode tirar ele e ele tem essa conectividade aqui em P2, aí você encaixa novamente e pode estar usando. É de excelente qualidade esse microfone, já já vou estar mostrando para você, ok? Vamos estar deixando sem ele por enquanto. Aqui do lado, não sei se dá para ver, mas a gente tem escrito aqui, agora deu para ver, G733 que é o modelo dele. Na parte de trás, a gente logo já vê que a gente tem um botãozinho aqui, uma rodinha aqui, um scroll, né? E aqui a gente tem outro botão e uma entrada de cabo USB-C. Esse botão de cima aqui é o botãozinho que você vai estar usando para mutar o microfone dele, você pode mutar enquanto você estiver falando, aí você não precisa de ficar apertando alguma tecla no seu teclado ou está mutando ali manualmente como ó, se você clicou, ele muta na hora. Aqui você pode estar rolando para aumentar, ele aumenta o volume do Windows mesmo, aquele volume geral e abaixar, tá? É na direção certa mesmo, para cima aumenta e para baixo diminui, na direção certa. Tem alguns headsets que é o contrário, né? Mas aqui é na direção que você está rodando o scroll. Aqui na parte de baixo nós temos o botão de liga e desliga. Aqui ele já está ligado, vou estar desligando. Para você ligar o headset, você dá um clique no botão e ele já liga, ó, ligou. Para você desligar, você segura por algum tempo e ele desliga o headset. Aqui nós temos a saída de USB-C ou entrada, né? Não sei como ser, eu acho que é a entrada USB-C. E essa entrada a gente pode estar ligando ao cabo carregador. Eu não tenho esse cabo carregador aqui agora, depois eu vou falar para vocês porquê, mas eu não tenho ele aqui agora. E aqui você pode estar colocando um cabo USB-C de celular, um cabo USB-C de algum dispositivo que você tenha ligado direto ao computador. Ou mesmo em um carregador, como por exemplo, esse carregador aqui, ó. Eu tenho um carregador aqui do celular, eu posso estar ligando ele nesse carregador e carregando normalmente. Ele carrega aí em mais ou menos uma hora. E antes, né, que vocês perguntem aí nos comentários, vou deixar já respondida essa pergunta que é dúvida de muitos. Ele funciona direto no cabo USB-C, ainda que seja o cabo original? Não, pessoal, ele não funciona direto no cabo, somente no cabo. Ele precisa sempre do adaptador para estar funcionando. Não funciona direto no cabo, tá? Então, quanto a isso, até um ponto negativo que eu acho, né, mas não funciona não. E aqui a entrada, né, como vocês já viram, a entrada do microfone, para você estar encaixando o microfone aí, beleza? Então, essas são as características físicas dele. Material de boa construção, conectividade um pouco limitada, né, por não funcionar aí direto no cabo. Vamos falar agora um pouco sobre a qualidade de som desse headset. E, pessoal, esse headset tem uma qualidade de áudio excepcional. Você consegue ouvir cada detalhe dentro dos games, passos. Se você ativar o 7.1, canais que você pode estar ativando lá no Logitech G Hub, você vai ouvir tudo à sua volta em jogos de FPS, eu já testei ele no PUBG. Você consegue ouvir um cara chegando de longe, quando os passos dele começam a surgir, você consegue já ouvir tranquilamente. O Arzoni, então, nem se fala. Excelente você ligando aí o 7.1 pelo Logitech G Hub, fica excepcional para jogos de FPS. E a qualidade de áudio dele para a música também é muito boa. Você consegue ouvir cada instrumento perfeitamente, não tem ruído. E se você achar que ele falta um pouco de grave ou um pouco de agudo, você pode estar ajustando também no Logitech G Hub, que tem várias configurações de som. Não vou estar mostrando todas essas configurações nesse vídeo, vou estar fazendo outro vídeo mais pra frente, mas você pode estar ajustando tudo por ali, aumentando os graves, aumentando os agudos e tendo aí o nível de som que você deseja. Então, pessoal, esse aqui é o teste do microfone do Logitech G733. Me fala aí o que você achou da qualidade desse microfone. Pessoal, e a bateria dele dura muito, muito tempo. A Logitech promete aí 19 horas de duração de bateria com RGB ligado e até 28 horas com RGB desligado. Eu estou usando ele desde ontem, está certo que eu não uso direto, mas desde ontem ele está aí com 87% de bateria. Essa informação você pode ver aqui pelo Logitech G Hub. Então, pessoal, quanto custa um headset desse? Bom, no Brasil ele está custando entre R$ 900 e R$ 1.200, o que, na minha opinião, não vale tanto a pena você comprar, mesmo ele tendo uma ótima qualidade de áudio. Se você encontrar entre R$ 700 e R$ 800, mais ou menos, aí já vale a pena. Eu consegui ele bem mais barato, porém, eu consegui ele usado, mas ainda na garantia. Ele ficou, para mim, por algo em torno de R$ 420, R$ 430, o que, para mim, na verdade, valeu muito a pena, já que eu estava precisando de um headset de boa qualidade aqui para o canal. Você consegue comprar também as espuminhas do Logitech G733 em várias cores. A gente também tem aquele elastiquinho lá para você estar ajustando a sua cabeça. A gente pode ver que parece que tem até em tamanhos um pouco diferentes, em várias cores também. O precinho é um precinho bastante agradável, dá para você comprar aí no Brasil tranquilamente. R$ 46,00 eu acho um preço bom. As almofadinhas eu acho um pouquinho caras, talvez você deva comprar no AliExpress, que vai sair praticamente a metade do preço. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários. Deixa também o seu like e se inscreve aqui no canal, porque sempre tem muito vídeo com conteúdo bom por aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui! Fui!